A lateral da grande área para a Dada Belmonte consegue o giro, bola desviada e cabeça Danilo no alvo! Gol do Goiás! Gol do Goiás! Gol do Marca, camisa número 21, para fazer a torcida esmeraldina outra vez, muito mais feliz no estádio do Borubim, o Goiás empata! Tudo igual, é, Thiago Couto aceita que dá em menos, receba, receba que essa aí passou 2x2, Aline!